Na mesa da sua família só entram produtos saudáveis e de qualidade. Feirão do Povo é a tradição da sua casa. Confira as promoções do dia no Feirão do Povo. Agora também com produtos orgânicos e certificados. Certeza de economia e saúde para a sua família. Que tal ler um romance de graça? O Watchpad oferece uma biblioteca de livros na internet, que também está disponível para Android e iPhone. Para fazer o cadastro no Watchpad, você pode conectar sua conta do Facebook ou do Google ao site. Outra opção é criar uma conta com o nome de usuário, e-mail e senha. Depois, é preciso confirmar o endereço de e-mail. Agora que você já fez a sua conta, é só procurar livros no site e começar a leitura. O Watchpad, então, sugere algumas histórias, e você deve selecionar, no mínimo, três títulos para concluir o cadastro. Digite na barra de pesquisa do Watchpad o nome da história e escolha o livro nos resultados de busca. Você pode adicionar o livro à lista de leitura para salvá-lo no seu perfil. Já o botão Read leva ao primeiro capítulo da história. Quando chegar ao final, um botão mostra qual é o próximo capítulo. Ele vai te direcionar à seguinte parte do livro e assim por diante. E aí, gostou do Watchpad? Fique de olho no Tech Tudo para mais dicas como essa.